Alberto de Oliveira, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez, de um perfumado contador sobre o marmor luzidil, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, renamorado, nele puser o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura, que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei o que, com aquele chin de olhos cortados, a afeição de amêndoa. Legenda Adriana Zanotto